Então nós temos aqui o seguinte cenário. Dois exércitos do Marcos em marcha, que estão fáceis de matar, e o exército do Marcos em si, que também está fraco, está fácil de matar. Então talvez assim a gente consiga bater nos três. Com o que a gente tem. Só tem um jeito de a gente saber, né? Pelo visto o Marcos vai vir também nessa batalha aqui, né? Então já vai vir nos três de uma vez só. Isso é bom. Então vamos arriscar de cara, bora. Conduinte das estrelas vai cantar. Esse bônus de velocidade pode colocar para... Põe para o Saurio, só porque o Saurio é muito lento. Vou deixar ele rapidinho. Se a gente bater esses três exércitos aqui, as terras do Marcos estão livres para a filhagem. Tá bom? Ok... Quem que vai vir por aqui? Esse daqui é o do Marcos. O do Marcos não está em marcha, vai chegar daqui um minuto e quarenta. Mas pelo visto os cara quer ficar aqui guardando caixão nele. Então vocês vão ficar aqui, carros de flagelo. Só para quem não conhece carros de flagelo, deixa eu mostrar aqui, né? Essa belezinha aqui. Com dois besteiros de sombras, né? Nas costas. Eles atiram por retens grandes, então é perfeito para caçar monstros. E no corpo a corpo eles são antifantaria. É bom dos dois cenários. É... Lanceiros... Aqui... A gente vai ter que dar uma corrida aqui, velho. James! Vai ser um minuto só para chegar lá. Carros de sangue. Minha rola está chegando. Ok... Vamos lá. Então o Cavalho de flagelo pode ir para cá. Ou talvez aqui para que a gente pegue os caras por cima. A gente pode usar esse gargalo aqui para aglomerar eles aos nossos favor Pelo menos por enquanto Isso pra cá, o Lancet vem pra cá Maga vem aqui Vamos embora Quem você mirou? Tá rapidinho, hein, Saurio? Ah, a bandeira ajudou. Ele tá rapidinho agora. Nunca duvidei. Chariots! Predator! Todos! Eu vou! Chariots! Predator do Império aqui. Prepara pra matar eles. Dá pra gente jogar uns bombardeiros esses arqueiros deles aqui. Nagaroth! Murder awaits! On to slaughter! Bloody murder! Chariots! Chariots! 2 destruição! Orders! Três, Por favor! Têm um calor do Império aqui, mas eles não dá as cara. Têm um calor do Império aqui, mas eles não dá as cara? O que você apoiou aí, velho? Flechada? Deixa eles se aglomerarem aqui pra gente Um carro! Deve ser destruído! Preparam-se, beasts! Você jogou aqui Vai pegar o Marcos lá já Mantir por aí pegar os Arqueiros aqui atrás Mãe vestida de vocês vai fazer um estrago bom aqui, velho. Como esse exército aqui não está em marcha, rebanho da perdição na sacada que está aqui brigando nas árvores e traz mais uma tigra para mim. Não vai atras desse jeito. Advanta, Drukki! Seja para a batalha, Drukki! E aí Yuri, boa noite, tudo bem? Estamos numa treta pesada aqui, velho. Não vou jogar esse negócio aqui ainda não. Conduinte das trevas no Hakkart. Pra gente explodir tudo em volta dele aqui, velho. Que não é qualquer coisa. Morram! Morram! Nós temos outro! Mestre Espírito! Desenvolvimento! Desenvolvimento! Drukki! Escondi alguma coisa aqui. Aqui. Escondi da vida e a liderança da galera. Nem sei como que eu fiz isso. Escondi de novo! Vai! Socorro, o que eu fiz? Espera, o que eu fiz? Ah tá, agora tá certo. Escondi de novo. Desenvolvimento! Tira-se! Tira-se! Desenvolvimento! Tira-se! Tira-se! Os espíritos são nossos! Dregspiritas! Elves escuros! Batele-tornos! Bastes! Me obedece! O mestre do mestre! Não consigo clicar no cara? Não consigo clicar no cara? Eles vão morrer! Alguém jogou uma flash bem doida em mim aqui. Eu não sei da hora. Druk, obrigado pelo Fall. Seja bem-vindo. Joga mais um rebanho da perdição pra mim essa galera aqui que está chegando. A perdição está esperando! A perdição está esperando! Nosso amigo está aprendendo um pouco para brigar com o Marcos e o Herói Caçador. Estamos prontos! Vem o Dracara! Mas o que é isso aqui? Vem o Dracara! 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 Normalmente por causa dessa calara aqui. Normalmente por causa dessa calara aqui. Vem o Dracara! Vem o Dracara! Vem o Dracara! Vem o Dracara! Só pra chutar todo mundo que se falta. Shazam, carai! Pau! Não sei como eles vão nerfar essa magia até hoje. Lá vem mais gente, vambora. Lembrando que são quatro reservas do Império aqui pra brincar. Vambora! Vambora! Prontos prontos! Massacre-los! Vambora-los! Também não comprei isso pra cima deles, então a gente espera mesmo. Dark Elves! A gente tá bem, mas ainda falta um povinho. Construção! Vambora-los! Morreram que eu nem vi? De susto! Pau! Pau! Glória-los! O sangue vai acabar! Prontos para regrair! Pau! Pau! Seguindo vítimas! Morreram que eu não sei! Duki, por favor! Fora! Fora! Não são sobrevivores! Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui, todo mundo morreu. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Vambora-los! Vambora-los! Não volta! Segue a ordem que eu estou de danca, carruagem! Não volte! Vambora-los! Vambora-los! Slash! Kill! Death is coming! Entendido! Rookie Ford! Vambora-los! Molta-los! Diga o seu Deus! Repetindo o bater, estamos prontos! Nós estamos prontos! Fique o vencedor! Confira! Hidra! Você está preso com quem aí? Passou sozinho hein! Destruiu! Orders understood, sem dúvidas. Deleiro está na morte. Nagorotli! Fonseca! Sônia do Convento escuro! Slauta eles! Corsair! É muito arqueiro, meus deuses! Quero tirar ele da Hidre dali pra soltar um soprão da galera. Ela vai perseguir a autoridade que não tá correndo ainda aí. Que eu vou juntar pelos autos sopros aqui do rapaz. Tá aí, me quebrou essa galera aqui atrás, hein? Cala lá, Maga! É o último que eu tenho. Vai pra Larracarte também. Tá aí, já correu, vai pra outro arqueiro. Chegou aí, perfeito. Explode todo mundo. Conduíte das trevas, esses cornos. Ei, pode não. Vambora pôs aí, principalmente nas... Qual que é uma, na verdade? Achei que era espingardeira ali. Sopro de fuga ali. Vambora pôs aí, com uma árvore indestrutível. Vambora pôs aí, com uma árvore indestrutível. Vambora pôs aí, com uma árvore indestrutível. Ah, sim, eu não sei. Eu não sei. Servante de Fugati. Duroki. Minha esporte tem um cento. Chariot! Não é sobreviventes! Essa daqui esquece. Avançando! Por Cain. Ainda tem um pessoalzinho, né? Na moral... Acabou sua munição também... É que eu já leio o chat, gente. O bagulho tá tenso aqui, velho. Os chariões! Um ruim do Stukin! Nagarotha! O que é isso? Volta! Enda-los! Destrói! 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 Próximo! O mestre do Stukin! A parte boa é que ganhamos. A parte ruim é que houve prejuízo, mas os esporas de batalha eu vou agradecer. O único exército que não tava em marcha é que tacou aqui pela direita, que eu não sei quais a idade são, mas... Persegue todo mundo que tá na direita aí... E vamos torcer pelo melhor. O que é que eu perdi aqui? E aí, Drew, que eu já dei boa noite, mas olá. Boa noite, chega agora. O que eu perdi? Perdeu quase nada. Pelo que viu os inscritos no YouTube aumentarem mais 100, cada vez crescendo mais. Na verdade, não aumentou muito não, velho. Acho que desde a... Dois mil... Comércio de 2023 eu tô... Na luta de passar os dois mil e cinquenta. O que mais que eu perdi? E aí, Matheus, boa noite. Cara, chorar eu dei uma choradinha, viu? Mas eu já imaginei que o cara nem ia morrer lá não, velho. Mas é muito bom, velho. E aí, Matheus, eu vou fazer uma choradinha. Dark Helms! Se eu colocar arca negra próximo, quem em dois turnos tá full... Então, arca negra tá próximo, tá do lado. Tanto que eu tô usando aqui as magias. Mas, como eu tô em território mais ou menos inimigo, eu não sei se... Se vale a pena o risco. Depende de quantos sobrarem do exército do Marcos. Faz que fugir! Não deixo a hora de chegar meu mouse, velho. Sim, eu corro um dia de sinal de ontem eu comprei o mouse, gente. Vou parar de ficar clicando em vão aqui na tela. Se vocês verem eu clicando cinquenta vezes pra fazer a mesma coisa, é porque meu mouse falha. Ah, e finalmente vai parar isso. Pegue seus olhos! Explique-os! Nos episódios finais de Vox Machina, Matheus. Lançou... Eu acho que ontem. Por favor, morre! Não! Caroncar! Espera! Pode acelerar aqui agora, que acho que esse aqui é tudo do reforço tá em marcha. Mas só pra garantir, vamos atrás. Ah, vai ter. Tá bem popular, sério. Pelo menos é o que eu tô vendo, né? Talvez não muito no Brasil, mas na gringa é bem popular, sério. Boa! Quantos spoilers eu ganhei, jogo? Só oito mil? Zoado. Só dois mil e trezentos escravos? Zoado. Absurdo isso aqui. Como só isso, cara? Ah, do Marco sobrou quase ninguém, boa. Esse aqui tá em marcha, vai morrer todo mundo. Perfeito. Ah, então vou ficar aqui de moça. Vamos pegar a reposição em escravos. Adeus, fracassados. Poção da temeridade. Aqueles que beberem desse extrato podem ser tolos. Mas são tolos corajosos, isso sim. Ok, bônus de vestida 40% inabalável. Caçado. Desta vez o caçador se torna caça. Abatido perante um oponente mais voraz, perigoso e acima de tudo letal. Derrotou o Marcos Ulfhart. Esse destaque da distância mais 10%, perfeito pra gente. Força de projeto mais 5% para o exército do senhor. Catadores dos mortos. O odor da morte permeia o ar, consequência dos inúmeros cadáveres sangrentes que infestam o campo de batalha. Pouco depois, as arpias descem. Portando as enrogadas, elas circundam o campo de guerra à procura da próxima refeição. Com facilidade você domina os espíritos delas. E as ensina o significado de obediência. Elas serão ótimas adições ao seu acervo de monstros. Perfeito. O prazer é fazer um negócio com você, Hakkart. Ô, Marcos. Tá, pode se aproximar aqui que a gente tá repondo de qualquer jeito por causa da arca? DRAGON MASTER Vamos colocar aqui, eu acho. Meio tá achando desboscada? Porque eu não tenho carabes ainda, mas eu tenho maio da guerra guerreira, né? Uivo abissal. Parece interessante. A carabes solta um uivo arrepiante que apavora aqueles que usam cruzar seu caminho. Vou pegar esse daqui. Programa de procriação. Os mestres das feras pensaram demais se eram capazes de executar o plano. Mas se esqueceram de pensar se deveriam. Ataque corpo a corpo mais 8 para hídrica guerreira e carabes no exército. Habilidade Sopro Gelidon para a unidade de carabes. E Uivo abissal para a unidade de hídrica. E vou colocar o Predador Alpha aqui. Na selva não existem os conceitos de bem e mal. Apenas presas e predadores, é verdade. É até engraçado que eu leio isso aqui agora e lembrei de um vídeo que... É literalmente um lugar que é uma preserva ambiental de onças pintadas. Aí o cara jogou lá tipo um cadáver de, sei lá, uma capivara, algo do tipo, para alimentar a onça. E a galera nos comentou ela xingando, velho. Como assim a onça está comendo? Bro, pobre bichinho. Caralho, velho. A onça tem que comer. Ela vai morrer de fome, velho. Mas, meu, o mundo é incrível. Nível dos Recrutos mais 3 para unidades de monstros em todos os desertos da facção. Força da arma mais 10% para Serpes, Dragões dos Mares e Dragões Negros. Habilidade passiva Perícia Sanguinária para unidades monstruosas. Perícia Sanguinária é... Ah tá, essa daqui. Tem umas notícias aqui? Então top, agora tem. Pode colocar agora aqui de novo o reconhecimento. Tá com esses 8 mil dinheiros. Eu posso melhorar mais um aqui dos ataques. Vou melhorar o Braseiro das Almas. Um Braseiro ardente de metal negro trançado. Não com fogo, mas com alma. Se bem que... Eu posso liberar sombras também, né? Vou liberar sombras. Covildos fora da lei. Aqui os patifes e canalhas se reúnem para aceitar serviços dignos de seus talentos... Biltris. Seja lá o que for Biltris. É, então, esse bagulho também achei meio zoado, né? É que artefato mágico é foda, né, velho? Em RPG no geral. Você dar um artefato mágico para um jogador na mesa, cara, é complicado. Porque ou você tá dando porque você quer deixar eles fortes, ou por causa do roteiro. Não tem muito meio termo quanto a isso. Não tem muito meio termo quanto a isso. Não tem muito meio termo quanto a isso. Se eu fosse botar guarnição... Hum... Eu poderia pegar as arpias e tentar ir para ser um Taurox aqui, né? Mas como eu falei, não compensa eu bater no Taurox enquanto ele não bater para mim no Alipha Narva. Se é que ele vai conseguir. Então pra mim fica meio complicado. Preparam os raízes! Se eu pudesse ficar ganhando dinheiro de saque dele, mas ele não gera dinheiro na cidade. Não tem muito mais tempo... Não tem muito mais tempo. Não tem muito mais tempo. Não tem muito mais tempo. Você vai lutar para nos divertir ou vai morrer. Quer dizer, vai morrer Depois de nos divertir Ok Colosso dourado Vou melhorar pra colocar a guarnição Mina das caveiras barbadas Pode melhorar pra colocar a ordem pública depois Beleza Podemos passar o torno Mais ou menos escriptada Porque isso gerou polêmica Tem provas que mostram ele jogando há muito tempo Tem até personagens que não aparecem na nova era Mas tem vídeos antigos A questão é que tem muito a mão do mestre Muito Deus Ex Machina, como é muito da vibe do negócio Além de que eles prestam pela diversão Então é normal ver do nada, dado de vida Mas quando acabaram Mas é uma mesa muito boa Não estou discutindo que a história é ruim Eu acho a história muito legal de assistir É bem divertido É um grupo bem diversificado de RPG Não é um dos mais comuns É até quase uma PT caótica Então não é muito comum ser uma PT caótica Trabalhando junto E trabalhando coordenado bem Tá ligado Mas Assim Quando a gente joga RPG Você consegue perceber Essas nuances da história Tá ligado Que a gente fala Puta Isso aí não teria como dar certo Mesmo que o cara tivesse tirado 5, 20 seguidos Não tinha como ele fazer isso Tá ligado Então tem coisa que a gente pega assim Batido mesmo Mas Não deixa estragar a história Que eu estou falando A mesa Eu só fui procurar a mesa para assistir Quando eu queria comparar algum momento Que aconteceu na série animada Com eles jogando Para ver como é que foi Então por exemplo Tem aquelas cenas do Percy Na primeira temporada de Fox Magna Porque a primeira temporada já tem bastante tempo Então não é spoiler para ninguém Mas as cenas do Percy Na primeira temporada Que ele está tipo Faz aquele discurso Quando ele põe a máscara Cara O maluco mandou essa Na lata na mesa ali Na hora Caralho O cara é bom ele mandar Frases de efeito Porque Do nada tirar isso Não é normal não Espera aí Espera aí Tem que fazer alguns ajustes Senhor Senhor O cara O cara O cara O cara O cara Pode spoiler o culpado Aqui Audacioso Esse indivíduo é irreverente Diante de situações Que fazem as pessoas normais Hesitarem Desenvolvido fisicamente Nos combates Durante as batalhas Interência mais 5 Bolão de vitória Mais 5% Pegas o negros Corrompidos pegas os negros Migram dos desertos do caos Para se alinhar Das montanhas de férias De Nagaroth Essa é uma coisa Que eu nunca entendi Dos elfos negros Cara Você tem esse regimento Enomado Que é Esse daqui Né Os gralhar altos Que é basicamente Pegas os negros As suas magas Podem montar em pegas os negros Mas você não tem A unidade de pegas os negros Dos elfos Certo? Eu tô louco É, não tem meu não Você é bem doido Devia ter Que isso? Que isso? Eternity is lifeblood Imune desgaste da peste Todos os exércitos Caralho Pô, pegar esse marco Com o clã peste Além do meu lado Sensacional Quero Tá, vamos botar uma guarnição Que a gente não pode perder Essa região Tira isso aqui Que eu não vou usar Aqui a gente vai substituir Essa galera agora Por sombras Acho que dá pra pegar Duas Talvez até mais Se eu usar o ritual De ganhar Mil de tesouro Esse aqui Pronto Aí tira essa daqui Maga Pode colocar Proteção de gain Pra você tomar menos flecha Quanta cidade você tem ainda Só duas Ah, tem mais Quatro A gente vai aproximar dele Com tudo agora Seria bom eu deixar Um carinha aqui embaixo Porque é que tá bem vulnerável Agora que a gente saiu Deixa eu pegar aqui Eu já nem contei Uma senhora do pavor Então aqui eu vou pegar Outro cliente Mais das feras Vai ser esse cara aqui Tarket O senhor das feras Tem uns visuais legais Pra você escolher Então tem esse aqui Com a cabeça de dragão Bem legal Aí tem O normal do jogo Que é sempre esse daqui Esse aqui é o que tava Esse aqui Com o dragão Nas costas Tudo bem que é um dragão Filhote né Pelo tamanho Mas enfim Esse daqui Sem camisa É de boy Esse daqui Com tapa olho Também é bem legal E esse daqui Com máscara Sem camisa Todos são muito legais Eu acho que vou ficar Com esse daqui Agora Não O cara que fez o Purse É sensacional O Purse em si É um personagem Muito legal Nos conferidos Assim Mas depois que perdeu o demôn Ficou meio que sem graça Mas enfim Não falemos sobre isso Que infelizmente É o que eu acho Acho que é isso Por esse turn Não tem muito o que fazer Não Ah na verdade Deixa eu ver O que aconteceu aqui Com o Alifenar Nada ainda né Pô Taurox Você não tá fazendo nada Pra me ajudar Dreadlord Quero te pedir nada Daqui eu consigo ver O que tá acontecendo Pelo menos Mas ele não perdeu O exército Senão estaria mais baixo Que a força dele Por isso que eu não ataquei ele ainda Se ele perder a força Eu ataco aqui Tá Pode passar o turn Ainda não acostumei Com essa lustra Pô mas essa lustra É do jeito que ela tem que ser Tem muito Especialmente Massacres na aldeia Também joga em pg Aquela coisa Deixar o jogo rolar Passar pano Viajar Prezar pela diversidade Seguir a história Eu consigo pro sistema Vai entender bem a situação Então Exatamente isso que eu tô falando É tipo aqueles momentos Que o jogador Quer fazer alguma coisa E às vezes é uma ideia Muito legal Assim Você até deixa passar Mas aí vem alguém na mesa E fala Puta Mas não tem como fazer isso Porque não tem na regra Tá ligado Obviamente também Que você não vai rasgar O livro de regra Porque o jogador Se a gente quer ser o protagonista Por exemplo Ah eu tô brigando Com quatro inimigos Aqui na minha frente Ah eu quero bater em um inimigo E desferir o golpe Nos outros três Do nada Não tem como Cara Tu tem limites Se você quer fazer umas coisas Foda Beleza Mas tu tem limites Você vai passar pano Pra tudo aqui Mas aí que tem algum modelo De herói aí Ô senhora Só pra ver se eu peço Esse herói é o senhor No caso sensual Nível elfo negro Sem tomar ban Cara A única senhora que eu recrutei É essa que eu tô usando aqui Mas ela já tá com o nome já Por enquanto Não tem como eu chamar mais nenhum Eu também tô com 400 de renda Ríspido Uma presença austera Que exige obediência Passou vários estudos E um comboado Com baixo controle Realidade restabelecida Perfeito Esteja em guerra com Itza Olha ó Essa aqui do pavor Pra você ter ideia Os visuais que ela tem Essa aqui é uma senhora do pavor Ela tem esse visual Que é padrão do jogo Esse daqui também é padrão do jogo Esse daqui também é padrão do jogo Aí do mod Ela tem essas outras duas aqui Essa daqui Mais Ed Boy E essa daqui Aí tem a da Elfa Bruce também Mas eu não tenho nenhuma Elfa Bruce Pra mostrar por enquanto É o que me fé É que eu tô acabando Meu alcanço da Arca Negra Achei que dá pra chegar Nessa cidade aqui Perfeito Aí minha vantagem Está indo embora Show não mercy Show não mercy Eu não consigo recrutar nada ainda Então não é uma ameaça pra mim Vamos só resolver aqui Que isso Mano 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 Do nada o jogo Falou que é uma bomba Não acredito Matou duas carros de flagelo Minha falou que ia matar só um piqueiro Aí você brincou com a minha cara Eu não aceito isso Vocês viram que ele falou Nobre do Nagar Vou mudar o visual só uma vez Agora chega Agora chega Agora chega Cara, nem me preocupo muito Com esse negócio de bastidor de filme não Quando está rolando filmagem Quando começou a editar Quando está no pós-produção Eu só quero ver o filme lançado Esse aí pra mim é o de menos É igual ficar vendo o jogo Ah, o jogo está em RDX O jogo está em Alpha Está em Beta Foda-se Lança a porra Nem me estresse com esse tipo de coisa não Ah, então Pode demorar mais que 10 10, 12 Espera sentadinho É quando chega uma surpresa Eu estava pensando em fazer um negócio Eu doido Provavelmente não daria muito certo Mas eu estava pensando nesse negócio O que é um negócio Já que eu tentei fazer a campanha co-op Com 4 jogadores Não deu certo O que eu pensei em fazer Porque quando você cria uma sala em co-op Do Warhammer 3 Você pode até ficar trocando a facção que você está controlando Quando você está na sala Antes de dar start Então qual que era a minha ideia Se eu não consigo jogar com 4 jogadores Eu posso jogar com 4 Mas não no mesmo dia Vocês deu pra entender a ideia O que seria isso Então no caso A gente escolhe uma facção Que agrade a todo mundo Que queira participar E De acordo com os dias que forem passando A gente vai intercalando as pessoas Então por exemplo Dia 1 a pessoa A Vai jogar comigo Dia 2 a pessoa B Vai jogar comigo Mesma facção Não vai mudar o co-op Só que vocês vão ter que arcar Com as consequências Que o cara anterior Fez a você Não sei se daria muito certo isso Mas dá pra tentar Eu admiro a sua droga É brincadeira É brincadeira Drukki! Drukki! Eu posso espirrar! Ah, eu quero espirrar! Desculpa! Tem alergia do dragão aqui, velho! Drukki! 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 Tarracarte, venha para cá! Arpia, pode ir para cá também! Corsairs! Estão preparados para a batalha! Drukki! 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 Não vai recuperar nessa besteira aqui! Ok. Drukki! Drukki! É aquela que machuca pouco, né? Clássica de um e lagarto. Matem-se, brinquedos! Encontre-nos agora! Todo poderoso! Rekar! Clássica de um e lagarto! Mortar! Entendemos! Entendemos! Torsas! Esse negócio de recuperar a vida da RP é muito bom. Eu acho que a humanidade consegue fazer isso. Ela faz um estrago só. Eu vou dar um buff geral aí pra vocês. E spank esses montantes aí. O cenário é pra ter ele tão perto, perdão. Deixa eu marcar o negócio aqui. Sem dúvidas! Não estou conseguindo mudar esse projeto. Agora que eu percebi. Olha a espada dessa magia aqui. Eu estava conseguindo até ontem pelo menos. Eu estava conseguindo até ontem pelo menos. Muito bem! Muito bem! Sorceres foram grunas! Como você deseja! Eita, aí chegou a cavalaria. Aí machuca. Olha só! Minha! Sígma! Minha! 1941. Minha! 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 Vem, Drakiira! Vem, Drakiira! O hoste de mercilírio! Vem, em frente! A batalha se torna! Por sua comandante! Vem, por sua comandante! Sim! 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 Elves escuros! Entendido! Os chariots! Preparam-se! Um canhão superior lá atrás. Não é mesmo? Os chariots! O canhão superior, conheça o canhão do navio. Um canhão superior! Não foi suficiente, mas tá ótimo. Mas foi suficiente sim. Esses daqui não vai nem fazer muita coisa, não tem nem como chegar lá neles. Uh, esse belo cenário de templo aqui pra eu usar na minha campanha depois. Eu não vou alcançar aqueles caras nunca. Esse aqui também é legal, pegando daqui, as cachoeironas. Nice. E zoom, boa noite. Eu não vou alcançar eles, esquece. Ok, aqui a gente vai... Escolhar e ocupar. Flagelo da humanidade. Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos. Conquistou vitória sobre os humanos várias vezes. Interessa mais sim coletar contra os humanos. Perfeito. Hum... Escavação de preciosidades. A escavação de preciosidades serve para desbravar profundezas em busca de pedras preciosas. Vamos fazer essa belezinha aqui. E o level 2 dela é a mina de preciosidades. As minas de preciosidades são recursos valiosos, principalmente quando se tem alto rendimento. Pera... É... hã? Hã? Level 1 dá 300, segundo nível dá 225? Ou é porque tá destruído só? Tá meio estranho isso aqui, hein? Pode tirar isso daqui. Ah, poderia até te passar essa cidade aqui, viu, amiguinho? Mas não vou passar nada porque, né? Tem um marco bom aqui. Fosso de Kayne? Também onde tem um fosso aqui, velho. Veja a minha força, Bracus. Pode ser aqui. Submite para mim. Tá, aqui pode colocar... Não tenho Gerda ainda, então não compensa colocar aquele ali. Vamos colocar esse aqui para aumentar o tempo de reforço dos caras de chegar. Relâmpago, a hora de atacar é agora. Tempo de reforço de batalha do inimigo mais 25%. Ao invés, para ir atrás do inimigo mais 25%, sem�ita, você vai passar a minha força de batalha do inimigo mais 25%. Não sabe, não é isso? Desculpa, não é isso? Moving. Vai agora. Fabiando uma XP aqui, né? Fica, não é isso? Quatro turnos para você botar essa tédia de level 4, precisava de uma grana para isso, mas beleza. O Dreadlord Black Heart. Bom deixar uns padachinhos desse exército aqui porque vai que alguém ataca na água ali. Se achar um tesouro também a gente vai atrás com ele. Vão com o comando. Você vai confederar com seus vizinhos? O único que talvez eu confidere vai ser esse aqui da Lústria, o resto lá de cima, não. Eu deveria colocar uma colher em torno da sua cabeça e sujeira em sua cabeça. Eu deveria colocar uma rede em você e uma célula nas suas costas. Caralho, Raccard, calma. É uma live de família aqui, não precisa montar no cara. Puta! Uuuh. Uh! O que é isso? Sério que eu vou ter que atacar daquele cara ali, porque ele não quis correr, velho? Só falta casar a minha vida. Realidade estabelecida, show. Refugiados, Grandiria da Tartaruga. Todos os dias, mais e mais seus seguidores migram para a cidade e termine que sem a proteção das muralhas, alguma ameaça ou ordem inimiga ou extermine. Tá. Me insulta, por favor. Nunca! Mestre de todos. Com eu. O Lorde do Espírito nos envolve. Graças de Reca... Acho que era preferir, não é possível. Preterir, velho? Preterir mesmo? Não, não é possível. É fácil preferir a Tartaruga entre qualquer das Graças de Recaret que sempre presta muita atenção aos anseios dos Elfos. Mas apenas os ignorantes pensam assim. Reserva de poder dos ventos de magia mais 8% para aumentando. Ok... Seria bom pegar a construção da Elfa Bruxa ali. Se você ficar aí, nunca vai ter rebelião, então... Correia, teus mucos! Se você ficar aí, você está aí! A parte boa dessa Pedra do Rebanho que eles fizeram aqui é que, como só tem dois slots na Pedra do Rebanho do elvencio que está aqui, né, o outro slot já é do Porto. Então não tem como eles fazer nada que me atrapalhe. Além disso, é claro, espalha corrupção. Você vê que nem está espalhando também. Então ótimo. Fãs, fãs e talentos! Comandante! Comandante! 1% de bônus de renda para cada província controlada. Máximo de 10. Mas também dá 10% de máximo de renda de tarifa comercial, 10% de taxas de prisão capturada e 10% de movimento de campanha no próprio território. Que doideira isso aqui, velho! Acho que aqui eu vou fazer isso daqui, dos cavalinhos. Embora não dá recurso nenhum, né? Sei lá, por enquanto acho que eu vou guardar o dinheiro. Tô com pouco, velho. Acho que eu vou pilhar na próxima turma do monumento aqui pra eu te ganhar uma graninha. Porque só tem mais essas duas cidades aqui. Três. Volto aqui pra baixo. É, sei lá. Eu não aguento não, Duke. Como você pegou a torre da bruxa negra. Onde que é a torre da bruxa negra? Que eu nem me lembro. Que eu nem me lembro. Calma-se-se, Fiatra. Esse aqui precisa ser um problema. Acordo Comercial. Não, por que você não tá em guerra com o Alife Anar também, velho? Vocês dois juntos já destruíram, velho. Tá demorando muito pra eu precisar matar ele pra mim. Na moralzinha mesmo. Lá em cima, a província de Karondkar. Quando eu confederei com a facção de Karondkar que eu peguei. Skyrim no entendi, e assim vai 물er com recebe uns des commites. Tô deja-ladê-gûr. Tô deja-ladê-gûr. Rixas acirradas Um recadinho aqui, um sussurro ali E a vitória pode cair na sua mão Sem que os outros sequer percebam que você está jogando Vou conferir mais um Beleza, vai ter rebelião lá em cima Pode colocar para aumentar a velocidade aqui Da infantaria, ajuda bastante Rakarth, não funcionou a bait De puxar o cara para cá Então vamos indo aqui para cima de qualquer forma Hum, clã sarnento Aqui eu vou só ocupar mesmo Deixa eu apelhar aqui não Devastadores de Rakarth, Carruagem do Flagelo Arpões envenenados e redes farpadas Permitem que esses cocheiros do terror Dominem e escravizem suas presas Para servir o Senhor das Feras Rakarth Irmãs da Canção Funesta Elfas Bruxas As irmãs são especialistas nos 3 M's Morte, Maldade e Massacre Mercador de Escravos Um elf nobre capturado é o prêmio mais valioso de todos Mercador de Escravos ricos dará muito em troca de oportunidade de levar carne tão doce a seu mestre Usou opção de prisioneiros pós-batalhas, matar prisioneiros Baixos capturados mais 15% Escravos mais 10% por turno Então agora nossa taxa de captura aqui Tá quanto? Cadê, cadê, cadê? Será que dá pra ver isso aqui? Eu não sei se dá Mais 65% de baixos capturados pós-batalha Ou seja, a gente tem que perseguir pouquíssimo pra pegar uma unidade Não sei exatamente como é feito esse cálculo aqui Mas, em teoria É com base no quanto de unidade que sobrou Baseado, por exemplo, a unidade tem 90 lá Então 65% de 90 Pós-batalha a gente captura Automaticamente, não precisa nem perseguir Eu acho que é assim que é feito o cálculo, né? Sei lá Pode colocar... Acho que tem me desnomado Os grandes feitos desse senhor Tanto em batalha como fora dela O tornaram venerado pelos aliados E temido pelos seus inimigos Maltenção menos 8% para o exército do senhor Alcança em movimento de campanha mais 5% Chances de sucesso das ações de herói inimigo menos 10% Defesa pessoal do herói mais 25% de chance de ferir agressores E nível dos recrutos mais 1 para o exército do senhor Beleza, isso aí já dá uma ajuda boa na nossa maltenção Aqui Eu acho que eu vou usar só para recrutar um herói aqui Pode ser o rapazinho aqui Mestre Drukki Eu acho que temos um nome pendente para isso de herói Deixa eu ver Esse aqui é o Anarchor O Perseguidor Alguns homens são melhor a evitá-los Eu subito meus rivales Mestre Drukki Pode tirar esse daqui Agora E aí Ufric, boa noite, tudo bem? É, acho que eu vou juntar o dinheiro Para melhorar a bagaça aqui embaixo Que eu falei, né? Ferocious Agora o ataque está bem de boa Porque o terra ruim está meio ocupado Tá nem pensando em atacar a gente E ainda bem, porque eu não tenho exército para ele não Ok Poderia fazer o sacrifício de Mephlan Para deixar uma arca negra aqui em cima Para dar apoio, né? Como é que está a situação de tesoura aqui em cima? Tem tesouros Mas, sei lá, eu ia ficar com pouquíssimos escravos Esperar um pouquinho, vai Porteiro, só um segundo Passa tudo Passa tudo Porra, meu, só porque eu estava fora o cara me chamando de diplomacia, velho Na moral, velho O que você quer, Grebitz, puxa saco Vem puxar meu saco? É, se eu estivesse indo puxar meu saco eu tinha pagado mais, né? Nossa, o meu amiguinho Elf está aqui em cima O seu toro de sotec? Pô, tá bom ele Não, eu não vou aceitar não Eu estou pensando que eu sou mais orc vassalo Normalmente não, velho O orc selvagem de vassalo tem suas vantagens Ele não precisa de cidade de level alto para ficar forte Ele recruta unidade boa desde o início Porque o orc selvagem é chato E orcs escravos são muito bem-vindos Agradeço que é o visual 5 do rapaz, né? Ok Vamos aqui para Tlansla Tlansla não é dessa província, né? Tá esquecido que eu vou pilhar por hora Música Tá esquecido que eu vou pilhar por hora Se eu pilhar eu ganhei só 1.700? É... aí é meio memes, né, velho Aí é bem memes Spoiler ocupa Música Música Pobre Foca em atacar Seja por habilidade inata ou experiência Esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas Concentou vitórias em várias batalhas ofensivas Poção na temeridade Aqueles que beberem desse extrato podem ser todos, mas são todos corajosos, isso sim. Eu já tinha pegado uma dessas já. Vou tirar essa daqui. Amigo, você está em guerra com o... Gordelô, pode ir para lá, tá? Você nem vem com graça para cá. Ah, o Mark já está montando um exército decente aqui, ó. Dá para a gente passar aqui por cima? Dá, mas tem o risco de ser atacado pelo Mark, né? Cidade portuária, mas vai ajudar a ficar ali, velho. Vamos passar, sim. A carta subiu de level, pode colocar aqui... De novo relâmpago, agora de 25% para 50%. Leandria, vamos atacar esses caras aqui. Criar caos! Death para todos os inimigos! O que é que é isso aqui? Saltador de Nergo, ó, tá? Coloque eles em chaves! Cruel, Dreadlord! Anel de Rubi da Ruína. O Mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo. Ficha desvinculada, bola de fogo. Tá, pode cair aqui agora. 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 Um cadáver ensanguentado após o outro, ele está sempre procurando pelo próximo oponente a ser abatido. Essa habilidade dá 25% de velocidade e vigor por segundo menos 1%. Parece que a economia na Lúcia tá igual o Brasil, tá bem, bem baixo. É, então. Mas aqui somos dinossauros ainda. Fica, warrior! Lord of the Wild Things, sim. Hum, tá. Acho que eu vou fazer a parada de crescimento aqui também, velho. Acelerar a situação nessa cidade aqui. E aqui agora eu vou fazer isso daqui do área de pastagem. Até pequenas fazendas são vistas maravilhosas nas terras élficas, sejam elas campos verdes ou geleiras virgens. Crescimento mais 30, reposição de baixo, mais 4%. Cursos de encrutamento menos 20% para unidades de cavaleiros sombrios e bruxos do fogo da perdição. Inclusive é compensar bem mais fazer essa construção de cavalaria nessa província aqui que tem esse negócio. O que fazer ali? Pra reduzir o custo. Beste, rambuco, bruxos e bruxos. Livra em comandos. Crescimento maisourdente para alcançar. Colosso dourado Vamos colocar uma guarnição aqui Se bem que Ah, dois turnos aí, tá de boa Vamos pôr a guarnição aí, tranquilo O portão dos escravos é um alerta para os invasores A pressagem que logo eles entregarão suas vidas Tá, só passar o turno aí de boa Pior que eu realmente não queria brigar com essa facção de Tzint E o que tem na luz, galera Mas eu disse pra vocês, né Tzint é melhor você ter como aliado E eu acho que a gente vai ter que acabar brigando com eles Já que Bordeloi e Marcos não fizeram o trabalho deles Nessa realidade Porque na outra lá dos Elfos da Floresta eles pegaram tudo aqui Aliança de Defesa Cara, eu vou aceitar, vai Só porque esse tá bem interessante aí, suas expansões E aí Construtor, esse aqui eu já vi, já li na verdade Tá, vem pra cá Pode parar de cobrar tributo aqui embaixo Acho que a cidade vai cair de qualquer jeito Aqui pode colocar a maldição de Anhaïr Os espíritos nebulosos da natureza encobrem o inimigo, arranhando com garras que à primeira vista não pareciam sólidas Tá, você vai atacar as unidades dele aqui Boa Por hora você pode colocar... atacar as unidades mesmo, porque você não tem um exército Com sua experiência ele espera pacientemente, então ataque quando o oponente menos espera Vamos na maciota aqui Sem incomodar ninguém Eu até poderia fazer uma marcha aqui Não acho que ele vai vir pra cima da gente E se vier a gente botou em três exércitos dele, o que é um exército? Que fé esse herói que tá aqui no meio Tenho certeza que ele vai bloquear meu caminho Tem um bug desse no jogo Eu acho que não foi arrumado até hoje Eu vejo você! Valiante Lorde! Malével... Monster Hunter! Malévelante Lorde! Como é que tá a situação na ordem pública aí? Aqui tá meio zoado ainda, mas é porque esse cara tá saqueando Uuuu! Achei o que eu queria! A caveira de 20 mil, tá ali em cima Infelizmente a máquina não pega o tesouro, mesmo que seja sem querer Então vai continuar lá por um tempo Então a gente pega o templo de cara, sobe ali, pega o tesouro de 20 mil, gasta todo esse dinheiro E... Lucro, basicamente Boa noite Zang, bicho ruim Caralho, eu chamo de bicho ruim, é gratuito Me dá boa noite e depois vem me dar um tapa na cara Basicamente é isso, vou nem responder também Me recuso Acesse as tropas, não, obrigado Uma dúvida Zang, por que você nunca faz acordo com Skavens? Porque são Skavens E eles vão te trair na primeira oportunidade que eles tiverem Nunca confie em um rato que anda Em duas patas E também não faz sentido nenhum fazer aliança com Skavens sejam no jogo de Elfo, né? Ok Ríspido Uma presença austérica exige obediência Passou para os todos e um pulmoado com baixo controle Caralho mais dois no províncio local A gente já alcança o templo de cara, então vamos Antes de a gente atacar na verdade, pera aí Para aqui na frente Ataca de novo aqui as unidades dele Puta, não conseguiu Mas tá de boa Pera aí Pera aí A Arca Negra Que eu fiz dar toda essa volta pra isso Chega mais Chega mais A Arca Negra A Arca Negra Que eu fiz dar toda essa volta pra isso Expansão do Pavor Vamos lá bater no Marcos Ulfhard de novo Agora eles devem deitar um pouquinho mais forte Tem três cavaleiros ao invés de dois que tinha antes E três arbadeiros E aqui também o probleminha é que tem um monte caçador Vocês focar em um monstro com o melhor A gente vai derreter na hora Vamo lá A Defender Governo E você pagou essa reunião Ai ai, vamo lá Aqui é interessante pra atacar velho Caraca, pra que tudo isso? Se bem que eu acho que eu vou ficar aqui velho Eu realmente não consigo mudar o tiro Acho que vou ter que tirar esse mod aqui velho A menos que consiga colocar com Não, nem com Shift 2 vai deixar Vamo agora Ok, vamo lá Tã, vêm aqui de Storysuto pra mim Rápido É, eu realmente não consigo colocar o tiro Vou ter que tirar esse mod aqui Tava normal ontem Rekkaath Triumphant! Como você disse! O Hoste Mercilibrado! Eu sou você! Rekkaath Triumphant! Nossa! Lança-granadas! Meu braço! Arrebentou! Amém! 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 Permita-me retribuir o carinho agora! Deu! O��고! A brilhante do cheiro! A gente ainda apareceu a mensagem ali, pronto Sai Flash naqueles caçadores ali Caçador machuca monstro A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui Agora, vamos lá A gente está aqui Nossa, olha a vida do sol descendo Meu Deus É muito forte esse cara Olha a vida do sol descendo Eu só joguei ele aqui para tentar salvar esse corsário Vamos invocar Manticoras Para caçar arqueiros inimigos Onde está o próximo caçador? Aqui Lord of all beasts E got the blood Dark heavens Beastmaster Por enquanto não estou vendo mais nenhum caçador São 4 São 4 São 4 São 4 São 4 Nós dois voltarei aqui pela direita junto com o Saurio Só vai Peraí, 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 peraí O que está acontecendo? Vem pra cá Peraí Peraí, peraí 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 Vem pra cá Vou pegar esses caçadores aqui Cara, sabe o que eu estou achando? Que eu não coloquei aquele mod de Sauron ficar persistente e não sumirem É por isso que a Manticora está morrendo Acho que é esquecido de colocar esse mod Tô com esse pressentimento, que vem a outra, mas eu acho que eu assumiu Eu acho que é isso É, aqui, ó, desce, nossa, eu preciso botar o mod, cara Não acredito que eu esqueci, velho Aí é meme Então brinca até a morte aí Olha lá, a morte tá caindo já, já Aí, 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 caçadores Aí, 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 aí E pra cá, meu Deus Leon, help Chaves Advantando De vez em quando Para o slaughter A DLC tá programada pra chegar em casa A DLC tá programada pra chegar em casa Embora de abril, Marechal, vamos anunciar essa semana Pega pronta A morte está chegando Os alunos se cresceram Morreros sem poder Muita por reino Estamos prontos! Ataque! Oh, bebê! Drookie! Desenvolve! Prontos! Volta aí que é uma larbadeira Mais um tirambás de canhão aqui Tá, pode ser daí vocês KIL! Chaves! Advanced Drookie! Torsas! Sorceress of Grond! Drookie! Reposicioning! Estou em uma batalha! Atacem! 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 Senhor de beijos! Atacem! Utilizaram! Sirf! Livre para uma batalha! Sopro de fogo naquele pessoal que está chegando aqui Piqueiros, perdidos Boa, bom, bom tiro Não fique brigando com o larbadeiro, senão você vai morrer Tomi Bye, Drakira Bye, Drakira Cara, eles não anunciaram qual vai ser a deles ainda, mas é quase certeza que é anões do caos Tudo aponta para isso Tem pista de anões do caos desde o Warhammer 2 para não vir anões do caos Nagarote Nagarote Tô com o que a gente vai morrer Vai Bota em todos Beleza, eu só não sei de quem que é as unidades que estava no exército do lado de fora Mas na dúvida eu persegue todo mundo Apenas os que estão mega machucados aqui são só para tomar fogo amigo Certeza Se bem que você pode ir, vai arpear Não, deixa que eu escolhi o seu alvo, pega esse cara aqui Põe isso aqui que tá mais perto né Mas a gente tá todo mundo morrendo, então deixa O cancadão tá nervoso no show aqui, meu deus Meu deus Amém. Ok, acho que tá bom.